A CIDADE NO BRASIL Get ready for the next battle! Eu juro pelo meu mestre, não vou perder! Coração a... Round 1 Fight! Vambora! Vambora! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Round 2 Fight! Vamo lá! Vamo lá! Esquivei! Vamo lá! Vamo lá! Round 3 Fight! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! A hora de fazer valer a pena! Os ventos da vitória estão a nosso favor! Esse é o seu último jogo! Vambora! Minha vez! Chegou a hora! Você terá outra chance, como eu, Team! Eu juro pelo meu mestre! Não vou perder! Coração ardente, mas cabeça fria! Round one! Fight! Mudei! Vamos lá! Tentei! Morri! Vambora! Vambora! Hora de fazer valer a pena! Os ventos da vitória estão a nosso favor! Esse é o seu último jogo! O que você tem? Joguei! Tentei! Rá! Verre! Rá! Tentei! Chegou a hora! É maluco! Hora de fazer valer a pena! Os ventos da vitória estão a nosso favor! Esse é o seu último jogo! You win! Ninguém me segura! E aí Get ready for the next battle! Coração ardente, mas cabeça fria! Você vai ver o melhor da capoeira! Round 1 Fight! Aqui vem! Vambora! Tch! 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 Vambora! Melch! Ah! É maluco! Round 2, fight! Round 3, fight! Round 3, fight! Você ganhou! Você terá outra chance, como eu, tio. Prontos para a próxima batalha! Vamos! Sim! Prontos para a próxima batalha! Coração ardente, mas cabeça fria! Coração ardente, mas cabeça fria! Round one! Fight! Round two! Fight! Round three! Fight! Você tem que usar mais a cabeça! Vamos embora! Vamos lá! É malandragem! Vamos lá! Round 4! Fight! Você ganhou! Coração ardente, mas cabeça fria. Você vai ver o melhor da capoeira. Vem, vamos lá! Chegou a hora! Hora de fazer valer a pena! Os ventos da vitória estão a nosso favor. Esse é o seu último jogo! Vambora! Vambora! Minha vez! Vambora! 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 Minha vez! Hora de fazer valer a pena! Os ventos da vitória estão a nosso favor! Esse é o seu último jogo! Apenas! Vão bora! Vão bora! Vão bora! Apenas! Rally 4 Fight! Vamos lá! Minha vez! Minha vez! Toque! Chope! Dio de cima! Eu juro pelo meu mestre. Não vou perder! Coração a dente, mas cabeça fria! Round 1. Fight! Round 2. Fight! Round 3. Fight! Minha fixa! Vambora! Hora de fazer valer a pena! Você ganhou! Ninguém me segura! Seja preparado para a próxima batalha! Coração ardente, mas cabeça fria! Você vai ver o melhor da capoeira! Round 1 FIGHT FAT 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Get ready for the next battle. Battle, battle, battle. Battle, battle, battle. Round one. Fight. Tchau! O que é isso? O que é isso? Esse que vem! Vamos lá! Vamos lá! Hora de fazer valer a pena! Vamos lá! Você terá outra chance, como eu, tio! Coração a dente, mas cabeça fria! Eu juro pelo meu mestre, não vou perder! Round 1 Fight! Round 2 Fight! Fica! 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 Pai! Fica! 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 Chega! Vambora! Chega! Não! O que eu vou me derrote? Não! Chega! Move! Chega! Vamos lá! You win! Ninguém me segura! Get ready for the next battle! Você vai ver o melhor da capoeira! Eu juro pelo meu mestre. Não vou perder! Round 1 Fight! Chega! Chega! Ha! Round 2 Fight! Day! 峠 A Patreon! Round 3 Fight! Chega! Help! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chega! Vambora! Chega! Minha peça! Coração ardente! Masca... Você vai ver o melhor da capa... Round 1. Fight! Vambora! Vambora! Hora de fazer valer a pena! Os ventos da vitória estão a nosso favor! Esse é o seu último jogo! Minha peça! Vamo lá! Round 2. Fight! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! É maluco! Vambora! 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 You win! Ninguém me segura! Coração a dente, mas cabeça fria! Você vai ver o melhor da capoeira! Vambora! 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 Hora de fazer valer a pena! Round 3, fight! Round 4, fight! VAMBORA! 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 É MALANDRADE! VAMBORA! 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 VAMBORA!